Tá movimentado aqui. Ó o gargão. Tá bom. Ó a lombada aí, tio. Caralho, viado. Vai, vai, vai. Ó, para com essa palhaçada aí, véi. Para. Vem, 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 vem. Tenho um bagulho pra te mostrar. Na verdade, tem uma parada pra nós fazer. Uma missão pra nós fazer, véi. Já até... Já até conversei com o Diogo. Cheguei, viado. Cheguei, cheguei. Tá rolando aí, Ana. Oi? Eu tenho minha cerveja. Tô com cerveja? É. Pô, toda hora uma cerveja, Ana. Toda hora eu errar, porra. Tá me devendo uma caixa. É quase uns dois meses. Ô, coxinha. Eu tenho que trazer uma caixa pro Aranha, mas eu... Eu vou trazer uma caixa pra ti. Vou trazer uma caixa pra ti. Mas antes eu vou fazer um negócio aqui no beco aqui. Que vai revolucionar o beco. É? É, vai revolucionar. Vira lá, quem é que vai revolucionar? Não, 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 não. Quem é que vai revolucionar o beco aí? Não, não precisa pegar a espada não, cara. A espada... Ué, mas tá se tomando devassa? Tu falasse que era a missão? Quem manda é a devassa. Quem manda é a devassa. A devassa é a lucir. Pronto, então tá bom. A parada é a seguinte. Eu tô achando que os caras tão andando muito rápido e velocidade aqui nesse beco. Tu não acha? Pera, eu vou dar uma lombada aqui. O que que tu acha? Eu vou dar uma lombada na tua cabeça. Caralho, tu fica esperto, rapaz. O que que tu acha de nós ligar pra prefeitura e pedir pra colocar uma lombada aqui no beco? Redutor de velocidade. É, o que tu acha? Ou uma lombada ou um radar aqui. Ou um radar eletrônico. Aqui no beco, o que que tu acha? Pra nós ganhar um troquinho. Ou, legal. Legal, né? É, porque tem distância, tem distância. Pronto, exatamente. É isso que eu... Exatamente isso que eu vou fazer, tá ligado, galera? Ou eu coloco um radar eletrônico aqui, porque eu tô achando que a galera tá transitando muito rápido aqui, tá ligado, véi? Direto entra uns vizinhos aí, entra principalmente esse up, aqui ó. Tem um up branco que sempre entra na rua aqui, que entra... Hã? É minha mãe? É, sua mãe? Toda hora ela fica entrando aqui em alta velocidade? Hã? Hã? E teu pai também, que aquela Mercedes... Eu tenho porcentagem aqui dentro. Shhh! Porcentagem do que, irmão? Porcentagem do que, Juss? Eu tenho porcentagem. Hã? A minha casa pode ser Amistel. Amistel? É. Tá bom, vou falar aqui pro Vitinho aqui pagar pra ti, Amistel, aqui. Tu vai pagar a caixinha pro Aranha, que eu já tô toda hora pagando cerveja pra ele. Tu nunca pagasse nada pro teu avô? Eu já paguei. Quanto que tu pagou? Eu emprestei dinheiro hoje, inclusive. Prestei dinheiro pro teu avô? Pra ele comprar um... Um cigarro? Ô, rapaz do céu. Ei, a parada é a seguinte, mano. O que tu vai aprontar? O que que tu acha de nós colocar um radar eletrônico aqui no beco? Eu acho que dá pra... Pra cobrar uma graninha. Se não for um radar, uma lombada nós temos que colocar. Cara, uma lombada eu acho que não, mas um radar ia ficar da hora. Irmão, é que o radar eu tenho que ligar na prefeitura e fazer os caralho a quatro, tá ligado? Só que, mano, olha a ideia que eu tive hoje, mano. Se nós fizermos uma lombada invisível aqui no beco, os caras... Irmão, eu tenho as táticas, velho. Você tá falando com o mestre das lombadas aqui, arquitetônicos e etc, etc. Eu já vi um vídeo no TikTok, assim, que os caras, velho... Ah, moleque, é exatamente isso que nós vai fazer, tá ligado, mano? Eu vi essa ideia também na internet, tá ligado, galera? Só que é o seguinte, mano. Aqui no beco, mano, aqui no beco, se vocês repararem, mano. Bem na entrada do beco, galera, tem uma faixa de pedestre, tá ligado, velho? Ó, aqui ela tá meio apagada, tá ligado? Mas tem uma faixa de pedestre, tá ligado? Pra galera que vem de lá, circula, passa por aqui e segue caminho pra lá, tá ligado? Só que, mano, não tem uma lombada. E essa é a nossa função hoje. Porque é o seguinte, mano. Tua mãe, ela entra a milhão aqui. E teu pai também. Eles entram a milhão aqui. Se tiver a lombada bem aqui no início do beco aqui... Aqui, né? É, a lombada aqui ou ali um pouquinho mais pra frente. Ah, mas peraí. Não tem um vídeozinho seu. Você ainda não era aqui do beco, cara? Não, não era não, não. Não era do não? Não, não era não. Então, peraí, deixa eu ver aqui rapidinho. Não, 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 não. Não precisa, não, pera, pera. Galera, isso aí não era eu não, tá ligado? Organização, paz e sociedade. É o beco, beleza, mano? Então tá bom. Ó, vocês estão liberados. Pode ir lá andar de skate lá. O Vitinho vai ficar aqui que vai... Nós vamos aprontar uma. Ei, tá segurando, filho? Tá segurando? Deixa eles ir, pô. Tá bom, tá bom. Vamos prontos. Família, seguinte, mano. Pra essa missão, mano, eu tenho... Vou pegar agora essa merda. Eu tô pegando, cara. Vai jogar no lixo isso aí, velho. Vai jogar no lixo da tua casa, essa porra. Não, viado. Isso é um bueiro, porra. Foi mal. Mas será que tem spray branco? Não, acho que vocês não vão pintar cabelo, né? Não, não é pra pintar cabelo, não. Não é pra pintar cabelo. Você tem certeza? Não, sim, é absoluta, né? Tá doida? Não. Spray branco, tá. Quanto que é cada um? Ele tá 19,95. Tá, então me vê dois, por favor. Tá, não vou pintar cabelo. Não, não é pra pintar cabelo, relaxa. Vitinho, você tá doido, Viá. Não dá pra pintar cabelo? Não, relaxa, não vai pintar. É pra gente deixar cabelo pra sair na chuva. É, nós só precisamos que saia com água. Depois da chuva, acho que acaba saindo, né? Não pintar o chão? Não, não é cabelo, nossa. Não, não. Não importa também. A gente já sabe que não é pra cabelo. Pronto, não é pra cabelo. Não, não, não. A gente não vai pintar cabelo. E a gente não vai fazer cagada também, fique tranquila. A galera já acha que é pra... Ele é um spray bom, sabe? Ele não sai fácil. Entendi, entendi. Mas depois da chuva ele sai. Acho que na chuva ele... Se eu tomar um banho de chuva assim? Não, relaxa. Não, não é bom. Mano, você tá me entendo louco aqui, Viá. Meu Deus do céu, não é pra pintar cabelo. Eu gosto de cabelo do que tinha, né? Não, relaxa. Se ele pintar o cabelo, você fica careca, Viá. Você é louco? A não ser que eu bater um milhão um dia, né? Tá diferente. Traste. A gente... Cala a boca, Viá. Fala baixo, Viá. O cara já quer gritar aqui já, tá ligado? Galera, fala baixo. Fala baixo, Viá. Mas é, Viá, agora já era, mano. Agora vai ficar pro resto da vida no beco, tá ligado, velho? Noi vai... Em vez de nós ganhar dinheiro com pedágio, Noi vai ter uma lombada. Uma lombada diretamente no beco, tá ligado, galera? Pois é. Só não deixa teu avô ver, Viá. Se o teu avô ver, vai dar ruim, mano. Mano, deixa eu ver. Ai, cara, isso aqui vai dar ruim, mano. Faz, mano, faz só... Caralho, tá voando tudo, mano. Pera, pera, pera. Nossa, mano. Tá entrando um carro já. Tá entrando um carro já, Viá. Pera aí, Viá. Pera aí, Viá. Tu não sabe fazer o negócio, cara. Eu sei fazer, cara. Mas tu não vai fazer reto, velho. Tem que ser na lateral. Tem que ser assim, ó. Assim parece lombada. Como? Assim, velho. Tem que ser assim na diagonal, tá ligado, velho? Assim, ó. Ó, na diagonal, tá ligado, mano? Senão não pode... Ó lá, ó lá a lombada lá. Ó lá. Não tá na diagonal? Então pronto, velho. Polícia, na hora. Fazendo merda no beco, vai, Viá. Não, relaxa. Fazendo merda no beco, vai, Viá. Eu não sei nem a polícia. Isso aqui é pa... Ô, ô, Viá. Eu quero bater o cinto aqui. Ô, ô, Vitinho. Para com isso, velho. Para com isso. É que é só pra... É só pra fazer o controle aqui do beco, aqui, né? Questão de velocidade, fi. Calma, calma, calma. Ó lá, galera. Ó lá. Vamos ver como é que vai ficar. Vamos ver se vai ficar bom, mano. Eu acho que vai ficar... Tá meio ficando ruim, mas vamos ver, velho. Vamos ver. Esconde, 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 esconde. Para, 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 para. Galera, tá vindo um carro aí. Tá saindo do beco agora. Tá aí. Eita. A lombada, patrão. Quem é a lombada aqui, patrão? Você viu que ele... Ele foi em cima da lombada, viado. Eu não. A lombada. Eu pensei que eu amecei a entrar na hora. A lombada, patrão. Tá doido, fi? Cuidado com a lombada aqui do beco, fi. Bora, 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 bora. Continua, continua, mano. Isso que tá faltando uma ainda, tá ligado, galera? Quando a gente completar, eu vou tentar fazer mais um pouquinho pra cá. Mano, ele tomou um susto. Ele tomou um susto. Você viu que ele freou em cima, viado? Ele freou, meu filho. Ele não freou antes. Ele freou em cima da lombada. Ele freou em cima porque ele achou que já tava pulando o carro, tá ligado? Bora, mano. Até isso continua um spray aqui. Bora, continua, continua, fi. Continua. Aí, galera. Ó, meu pai tá saindo agora. Meu pai ficou em choque com a lombada, fi. Ele falou que poeça, velho, que você tem na cabeça? Eu não consigo gravar. Ele entrou aqui, freou e ficou com raiva e tá saindo. Tá com burro, meu filho. Cala a boca, viado. Cala a boca, mano. Meu pai ficou em choque, tá ligado? Ó lá, ó lá, ó lá, ó. Ó lá, ó a lombada, patrão. Porra, essa aí, cara. A lombada aqui, patrão. Porra, patrão. Aí, tem que quebrar devagar agora no beco, cara. Fica entrando aqui, alta velocidade aqui. A lombada é pra entrar devagar no beco, entendeu? Tá, mano. Não tem troca, não tem nada aí, abandu o negócio. Aqui é assim, ó. Assim que é a sinalização. Pode passar, irmão. Pode passar, só. Entra devagar aqui no beco. Valeu? É, só pra andar devagar aí. Aqui é 30 quilômetros por hora aqui no beco aqui. Tá bom? Não, que isso? Veste o maior. Vai lutar, gente. Vai lutar. Galera, o gaúcho, ó. O gaúcho, ó, tomou. Galera, o gaúcho é o meu vizinho do lado, tá ligado? Ele ficou meio bravo, tá ligado, mano? Mas dá nada, filho, dá nada. Mas ele falou que nós tá certo. É, nós tá certo. Nós tá certo. Meu pai já, ó. Meu pai ficou tão em choque que ele nem saiu dali ainda, tá ligado? Mano, vamos ver agora se vai entrar. Ó, lombada, filhão. Ó, lombada, filhão. Ó, lombada, eu passo devagarinho aqui. Isso, cuidado com a minha lombada. Já reduziu, já, né, filho? Ó, dá uma segurada, dá uma segurada pra lombada. Dá uma segurada, filho. Dá uma segurada. Bom, nós vai ficar fazendo a contenção aqui só pra ver os carros que entram, Thalil. A Sniper não tá, Thalil. Ah, tá aqui no golfe. Mas pra que você quer isso, não é, porra, viado? Com a contenção do beco. Não, viado, isso é armamento do beco, viado. É que o meu nome deve ficar de boa, filho. Os caras já querem. Os caras já querem. Meteu louco já, tá ligado? Irmão, guarda essas lotinhas aqui, velho. Hã? Esconte isso aí, guarda aí, guarda aí, vai, vai, vai. Guarda no lixo aí, coloca no lixo, no lixo, no lixo. Boa, 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 boa. Espera mais um, espera mais um trouxa. Bora, 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 bora. Quem que tá vindo pra cá? Ô, Júlio, espere. Vamos, vai, viado, eu tô indo, pera aí. Espera aí. E aí, patrão? O colete? O colete? No! Não tem sinalização, né? Pega pra você aí, Vitinho. Aí, ó. Faz aí, faz aí a contenção aí. Exatamente. Aí, ó. Vitinho e Flanelinho, é esse mesmo, filho. Aí, ó. Como é que tá aí? Tá bom? Vou ter algum trago. Com certeza. Aí, ó. É retardado mesmo. Não, não, mas... Não, mas é isso aí. Isso aí pra nós fazer a segurança aqui do beco aqui, entendeu? Aqui pra fazer a fiscalização aqui. A gente já colocou a lombada já, que a galera tá entrando muito rápido. Inclusive, o senhor entrou um pouquinho rápido, né? Não, mas aí é... Agora você já sabe. Agora já vi, né? Pronto, agora tem a lombada, você tá ligado já, né? Tem as crianças aí andando aí de bicicleta. Iiiiih! Pois é. Dá um BO aí. Dá um BO, exato. Por isso que tem a lombada. Oi? Aí é tarde, vem chuva, né? Pronto, exatamente. Aí, Vitinho, pronto. Aí, aí, agora sim. Agora sim, agora você tá... Bora. Ê! Ó, Vi, ó, Vi, é isso aí, é isso aí mesmo. Pode deixar com nós agora, tá bom, padrão? É isso aí, é isso aí. Nós vai ficar fazendo a contenção aqui, entrando mais algum carro... Tá bom. Entrando mais algum, nós já faz a fiscalização aqui, tá ligado, galera? E a fiscalização aqui, e nós... Mano, nós vai... Ei! Ó a lombada aí, cara! Ó a lombada aqui, caralho! Eu, gente! O que você tá fazendo aqui no beco aqui? Ó, que porra é essa, filho? Aqui é o flanelinho, porra! Tá tirando, mano? Aqui, ó, tá a segurança de trânsito aí. Sério? Irmão, você tá aí em cima... Cadê a placa da sua moto? Cadê a placa da moto? Cadê? Motoriza... Má pra trás, tá aí em cima da lombada, filho. Não pode parar em cima da lombada. Tá atrás aí, cara. Aí, ó. Tu vai botar em nome da bike, o Thiago. Dá segurada aqui, dá segurada. Deixa eu puxar a placa aqui, cara. Não tem placa essa merda aqui, Thiago? Fica, que é a bicicleta, cara. Não tem placa, ô, Vitor Hugo? Tá retardado também? É, documento, por favor. Você tem documento? Habilitação. Habilitação? Habilitação. Vamos, cara. Você quer apanhar? Aqui, ó. Cadê? Tá me achando o cara de novinho? Ô, Vitor. Ô, respeita, respeita. Eu sou o policial. Você é agente de trânsito, irmão. Deixa eu ver. Eu quero ver. Irmão, com licença. Você quer. Tá, muito bem. Dá uma olhadinha. Dá uma inspecionada aí, CPF, etc. Irmão, a partir de hoje, entrando no beco aqui, é com responsabilidade e com precaução. Não é entrar aqui a milhão. O César Ferreira é isso? Beleza? É isso mesmo. Não, não, não. Ô, Vitor. Vitor. Ei, olha aqui pra mim. Só por isso eu vou mostrar a tua foto. Olha aqui pra mim, viado. Olha aqui, olha aqui. Irmão, olha aqui pra mim. Dá uma segurada. Respeita os milhantes, por favor. Eu sou o cirugado, então. Você dá uma segurada? Tô falando sério. Cumpre a lei, mas com cautela, demorou? Então vai. Isso aqui é a viatura da polícia, mano. Olha que retardado, velho. Eu vou apagar a boca. Mas tá vendo, mano? Mano, a gente tá um tempinho aqui já. É, não vai chegar ninguém nunca. Vai sim, mano. Eu aqui não tô a tarde toda aqui, que nem vocês. Eu já tô morto, filho. Mano, não é a tarde toda. Nós tá fazendo só a segurança aqui, mano. Nós teve essa ideia agora, tá ligado? Acho que tem o quê? Uns 40 minutos, mais ou menos. Não, já tá bem mais que isso. Não, velho. Eu cheguei, era 6 horas, agora já é 7 e pouco. Ô, vou me encostar aqui no Fox. Não, não, não. Que Fox, viado? Ai, pula daí, vai, viado. Pula, 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 pula. Olha lá. O que que tá acontecendo aqui? Que o cara tá movimentado aqui? Olha o carro, tá bom. Olha a lombada aí, tio. Caralho, viado. Porra, entra igual retardado. Nossa, viado do céu, mano. Olha o cheiro de pneu, mano. Olha lá, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um. Olha a lombada, olha a lombada, tio. Meu Deus do céu, velho. Agora tá tudo... Patrão, é que é a lombada ali, patrão. Ô, não, só vamos fazer um bagulho... Aqui é pra entrar devagar aqui, patrão. Essa porra aí. Aqui é pra entrar devagar, mano. Como é que você faz o bagulho disso daí? Para, para, para. Para com essa palhaçada aí. Não quero esses palhaçados. Meu, maior fluxo agora. Posso subir aqui em cima aqui, patrão. Posso subir aqui em cima aqui. Vai, vai, vai. Ó, para com essa palhaçada aí, velho. Vem, 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 vem. Caralho, vai dar ruim. Olha o cara lá, o cara lá, o cara lá, o cara lá. Olha lá, ficou puto, mano. Caralho, saiu igual louco, você viu, mano? Estrapolando o cara aqui, ó, seu pau no cu. E aí, você também tá xingando o cara, velho. Não é pra ficar xingando o cara, velho. Também quer entrar aqui, Chaves. Não, não é pra entrar que nem louco no beco. Mas agora ela meteu, foi o louco, tá ligado, mano? Viado, cala a... Tá voltando? Bora, 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 bora. Filha da puta, velho. Filha da puta, velho. Filha da puta, volta. Faz roubada. Filha da puta, velho.